O alívio vale seu suor da testa, porque o que vem de graça é mais sem graça Tem sempre o mais caro que presta, porque o bom não valoriza a taxa Com atitude de espessa promessa, vai estar daqui um dia tudo passar Com atitude de espessa promessa, vai estar daqui um dia, vai estar daqui um dia